Muito boa tarde a todos e sejam bem-vindos à apresentação da atualização de Vale Equipe do segundo trimestre de 2023. Eu sou Filipe Romanos, gestor de produto da Vale Equipe e nesta apresentação seguirei a mesma estrutura das anteriores, em que atualizarei enquanto estamos no nosso release plan, no nosso plano de atualizações. Vou falar especificamente sobre esta atualização, quais são os números principais e quais são as funcionalidades que serão entregues nesta atualização, com uma pequena demonstração, e também dar aqui uma atualização daquilo que já foi entregue e do que está previsto para as próximas atualizações. Iniciando pelo release plan. O release plan da Vale Equipe tem uma cadência muito fixa, portanto sempre a cada trimestre uma atualização maior com funcionalidades de maior relevância e também melhorias, e mensalmente com correções e pequenos ajustes no produto. Nós estamos aqui no segundo trimestre de 2023, que corresponde internamente ao nosso código SR11. Em termos desta atualização, os principais números. Nesta atualização tivemos intervenção em sete áreas do produto com novas funcionalidades. Temos um total de nove funcionalidades nesta atualização e também demos resposta a sete sugestões de clientes que serão entregues também na próxima atualização do produto. Desta atualização resulta um facto também muito importante, que é uma atualização tecnológica, ou seja, o nosso produto está sempre com atualizações de tecnologia que nos dão desde logo um desempenho melhorado. Iremos também ver isso nesta apresentação. A segurança, que é uma preocupação constante e também ao nível de user experience e novas funcionalidades. Tanto melhorar funcionalidades existentes como introduzir novas funcionalidades, também dando resposta à evolução do produto e também aos pedidos dos nossos clientes. Passando agora para as funcionalidades e uma breve demonstração. Vou iniciar por falar na nova funcionalidade que está relacionada com a exploração de dados, com a exploração de dados mais operacional do dia-a-dia e com as listas. Aqui temos várias novidades ao nível dos filtros rápidos que ajudam a procurar informação. Várias melhorias ao nível do user experience, tanto ao nível da pesquisa, da filtragem, do agrupamento. Temos a possibilidade de visualizar os registros de forma mais compacta. As próprias linhas permitem nesta versão ter ações diretas sobre o registro e também as operações da lista que foram reformuladas para fazerem mais sentido. Passando agora aqui para a nossa solução, eu vou só, antes de iniciar, mostrar aqui uma pequena melhoria, mas que é bastante relevante em termos de velocidade e produtividade. É que se eu navegar agora para o endereço do produto, ele relembra-se automaticamente da última subscrição que eu utilizei. Portanto, ele entra diretamente na subscrição, na última que eu usei. Eu posso ter uma subscrição, posso ter várias, ele entra diretamente na última e eu rapidamente consigo alterar, caso tenha mais do que uma, alterar no seletor de subscrições. Isto é uma forma também de aceder ao produto de forma mais rápida. Indo agora concretamente à funcionalidade que estávamos a ver, da exploração de dados das listas. Vou usar como exemplo a lista das ordens de trabalho. Eu vou fazer aqui um pequeno percurso das alterações principais que este componente sofreu, sendo que vou começar pelo mais relevante, que é o dos filtros rápidos. Os filtros rápidos agora estão disponíveis em todas as colunas e permitem fazer pesquisas de forma direta dos dados. Ou seja, além da pesquisa que já existia e dos filtros que as listas disponibilizavam, temos uma pesquisa direta em cada uma das colunas. Isto permite-me, por exemplo, fazer pesquisas sobre critérios que não estão na pesquisa principal ou nos filtros. Posso pesquisar por qualquer coluna. Por exemplo, posso chegar aqui aos níveis de prioridade e rapidamente filtrar pelas de prioridade alta. Ou posso, por exemplo, de forma inversa, pesquisar as de prioridade normal e adicionar mais um critério, que são apenas quero aquelas, não desde o início do ano, mas quero focar nas que estão desde março. Vou só fazer aqui com o critério e rapidamente encontro a informação que preciso. Todas as listas do sistema vão ter esta funcionalidade, portanto podem utilizá-la de forma transversal. Agora falando sobre as alterações principais à user experience, das listas e das funcionalidades, tanto as que já existiam como algumas que foram introduzidas. Temos a pesquisa que agora tem uma relevância maior. Aqui podemos alterar de forma similar o critério de pesquisa, introduzir o valor que se aplica a esse critério de pesquisa, portanto com mais relevância e mais acessível. Os filtros que já existem nas listas podemos abrir a partir deste ícone. E como podem ver aqui, os critérios que estão selecionados são mostrados neste pequeno painel que evidencia qual a restrição dos dados que eu estou a ver. Também posso limpar os filtros a qualquer momento. A parte do agrupamento que tínhamos nas listas, que estava sempre visível, agora está visível a pedido para poupar espaço para que possamos ver mais dados no sistema. Posso, por exemplo, no caso assim eu pretenda, agrupar por tipo, ou posso remover simplesmente o grupo. Ao nível das opções de visualização, agora existe uma nova opção, que é a visualização compacta, que permite visualizar mais registros em menos espaço no ecrã. Passando agora para o detalhe dos registros e para as ações da linha. Nas listas, naturalmente, eu posso navegar para visualização clicando no link do registro, mas posso até neste momento, e esta é uma das novas funcionalidades, ir direto para o modo de edição. Ele vai-me colocar o registro em modo de edição diretamente. Eu gravo, volto para trás, e já está. Portanto, também é um acesso direto à edição do registro. E, finalmente, a parte de impressão e exportação, agora está agrupada cada uma no seu botão, de forma a ficar mais claro, em termos visuais, que opções eu estou a selecionar ao nível da lista. Voltando à apresentação, e à próxima área e funcionalidade, temos a área de gestão de utilizadores e grupos. A área de utilizadores teve uma grande intervenção, um grande investimento ao nível da simplificação e unificação da gestão, e também, mais uma vez, adicionar algumas funcionalidades extra que ajudam os nossos utilizadores finais na utilização da solução, mas também respondem a algumas sugestões que nos fizeram. Na parte da gestão de grupos, temos mais uma questão de produtividade, a pesquisa simplificada para ajudar a definir grupos, e temos também uma API de criação de utilizadores, que eu irei mostrar no final. Indo agora ponto por ponto, e passando para a mais relevante, que é a gestão de utilizadores, vou voltar aqui ao início, e neste momento nós temos uma unificação total na gestão de utilizadores, seja pelo menu de perfil, ele vai abrir a lista de utilizadores, ou seja, também pela parte do menu principal, que eu neste caso estou a aceder diretamente, e também abre exatamente, como podem ver, a mesma lista. Ao nível da lista, eu posso fazer pesquisas rápidas por nome ou e-mail, por exemplo, se quiser encontrar um determinado utilizador por nome, ou caso até existam nomes semelhantes, posso pesquisar pelo e-mail que enviei no convite. Outra funcionalidade muito relevante, principalmente no início, é a filtragem por estado. Eu posso filtrar, por exemplo, os convites que foram enviados, portanto, esta pessoa que ainda não entrou na solução. Ou os convites que foram expirados, e nesse caso posso reenviar o convite. De resto, é uma lista como outra qualquer, podemos adicionar colunas, podemos ver todas as opções que eu falei há pouco. Ao nível do convite de utilizadores, muito relevante, nós agora temos a possibilidade de convidar com múltiplos perfis. Portanto, eu posso pôr aqui o Manuel, o seu e-mail, e em vez de o convidar com apenas um perfil e depois adicionar os seguintes, eu posso já diretamente convidá-lo, por exemplo, para ser requisitante e técnico. Passando agora para a gestão de grupos. Ao nível da gestão de grupos, como eu disse, isso é algumas ajudas em termos de usabilidade. Temos a lista de utilizadores ordenada por nome, posso fazer as mesmas pesquisas por nome ou, em casos mais ambíguos, por e-mail. E desta forma, rapidamente, poder definir o grupo de forma assertiva e correta. O último ponto que está relacionado com a nossa plataforma de identidade é que temos também uma API que permite criar contas de utilizador em massa. Eu vou mostrar aqui a documentação da API. Isto tem mais para cenários de integração, ou cenários em que precisamos de, de alguma forma, criar os utilizadores em massa ou integrar com outro sistema de identidade que crie as contas do lado da plataforma de identidade do Vale Equipo. Portanto, temos esta nova API de onboarding, em que podemos passar o nome do utilizador, o e-mail, a cultura, seja algo normal, como vemos nos convites, mas também passar qual é o provider, o fornecedor de identidade que queremos que aquela pessoa use. Por exemplo, se no nosso caso da organização queremos que apenas use contas Microsoft, podemos aqui restringir a que esse utilizador use a sua conta Microsoft. Isto é importante porque garantimos a uniformidade. A conta, ao invés do convite, o convite exige uma criação de conta. Caso ela ainda não exista, neste caso do onboarding, ele vai criar a conta, vai colocar as restrições que nós definimos ao nível dos providers de identidade que a nossa organização quer usar e desta forma podemos também ter aqui cenários de integração muito interessantes e de criação das contas do utilizador de forma automática e em massa. Passando agora ao seguinte ponto. ao nível da visualização de registros. Também algo que é transversal a todo o sistema, tal como as listas, é que neste momento temos o botão de anexos que tem um indicador que existem anexos com a contagem. Isto é importante, por exemplo, para quem está a abrir uma ordem de trabalho do lado da web, rapidamente conseguir ver que existem anexos. Quem diz uma ordem de trabalho diz, por exemplo, um pedido, que existem anexos e quantos eles são para poder rapidamente identificar o problema e agir de forma mais assertiva. Vamos aqui voltar à solução, à lista de ordens de trabalho. E aqui na ordem de trabalho 16, que consegue-se ver aqui que temos o indicador a vermelho com contagem de 3 e estão aqui os anexos correspondentes. Portanto, uma ajuda em termos de usabilidade. Ao nível dos pedidos, agora dos pedidos de manutenção, temos também a nova funcionalidade do modelo de observações. Isto permite aos nossos clientes definirem um modelo de observações que querem que seja complementado quando alguém cria um pedido de manutenção no sistema. Eu vou mostrar aqui um exemplo típico, aliás, dois exemplos, um mais orientado para um cenário em que queremos que sejam adicionados detalhes de contacto adicionais e outro, por exemplo, para reserva de veículos em que queremos recolher dados adicionais e esses dados não fazem parte, por exemplo, dos campos standard do produto. Eu vou criar aqui um novo pedido. Vou dizer que tenho aqui uma fuga de água e posso dizer que isto é numa localização, exatamente, e pode ser, por exemplo, na zona de estacionamento. Ao nível das observações, existe aqui este texto, que é totalmente configurável e está definido no tipo de pedido. Portanto, isto é um tipo incidente e eu quero que ele me informe qual é a pessoa de contacto e qual é o número de contacto. Isto é útil, por exemplo, em cenários em que a pessoa pode não estar num sítio fixo ou com uma extensão de telefone que tem na sua ficha de funcionário mas que quer que contacte para outro, no outro contacto ou até que contacte a outra pessoa. Aqui neste caso, que eu vou colocar aqui do estacionamento e vou pôr aqui o número dele e já está. Depois, a vantagem que temos aqui é que nós estamos a guiar o utilizador no preenchimento correto desses dados. Se eu for aqui à gestão dos pedidos como gestor da manutenção, eu abro os detalhes do pedido, tenho a informação aqui toda criada com aquela informação que eu quero ter conhecimento e depois segue todo o processo normal de criação de uma ordem de trabalho em que essas observações são copiadas para a ordem de trabalho, vão chegar à ordem de trabalho no técnico, na app mobile. Portanto, todo o cenário de passagem desta informação está garantido. Outro tipo de pedidos, por exemplo, posso mostrar aqui que tenho configurado, isto agora é totalmente à medida de cada utilizador, é o de pedidos de viatura. por exemplo, se eu for aqui, vou ver que tenho outro template de observações e é que eu quero saber para esta reserva quando é que inicia, quando é que termina, qual é o destino e se tem passageiros ou não. Portanto, desta forma, ajudo os utilizadores a complementar de forma mais correta os pedidos. passando agora também para uma pequena melhoria, mas que em termos de início de utilização da solução de configuração é muito relevante, que é a clonagem de sequências. No Vale Equipe nós temos em todas as entidades praticamente a possibilidade de copiar para novo. Isso foi também adicionado à tabela das sequências, ou seja, nós enviamos um conjunto de sequências de chaves sequenciais, de definição de chaves sequenciais de base no sistema, como por exemplo a das ordens de trabalho que é composta por 10 dígitos e começa no número 1, é um número sequencial incremental, mas caso seja necessário fazer algum ajuste a essa sequência é muito mais rápido clonar aquela que já existe. Portanto, eu vou mostrar aqui rapidamente também na área de Settings. Vamos aqui a Sistema, Sequências e eu posso procurar rapidamente a chave de Sistema da Ordem de Trabalho que neste caso é composto como eu disse por 10 dígitos e começa no 1 e faço um copy to new, um copiar para novo e posso fazer aqui alguns ajustes como por exemplo colocar um prefixo fazer wk e no caso vamos pôr isto com dois caracteres e posso pôr aqui que por exemplo não preciso de 10 mas quero antes 5 e desta forma rapidamente construir a sequência com base numa que já exista seja minha personalizada ou alguma que já exista de sistema. Muito bem, passando ao próximo ponto que é um ponto bastante relevante desta atualização que tem a ver com a extensibilidade. O Vale Equipo é uma plataforma que já tem muitas funcionalidades ao nível de extensibilidade tanto definição de tabelas personalizadas de atributos personalizados e nós agora além de termos essa possibilidade no caso da linha Universe além de termos dessa possibilidade na web passámos também para as apps mobile começando pelo cenário mais normal mais pedido que é na app de técnico poder no caso do técnico numa ordem de trabalho consultar os atributos personalizados de uma ordem de trabalho não só visualizá-los mas também editá-los. Isto permite-nos montar aqui cenários como preciso de informar o técnico de algum dado adicional portanto é um dado um campo que não existe de base no sistema que eu crio como atributo personalizado preciso que ele veja esses dados portanto ele vai poder consultar esses dados mas também pode fazer o inverso também pode fazer a atualização imaginem que no decorrer do trabalho é necessário que o técnico informe de algum tipo de informação então ele também pode fazer essa edição e enviar para para o sistema eu vou mostrar aqui antes de mais para mostrar todo o cenário de extensibilidade eu vou mostrar aqui desde logo aqui noutro ambiente configurado que no caso da Universe isto é configurável ou seja de base não aparecem os atributos personalizados na app do técnico caso assim o queira questões de performance e simplicidade da configuração eu tenho que ativar essa funcionalidade portanto aqui na empresa na área de configurações na área de configurações vamos ter aqui uma opção de ativação dos campos do utilizador e depois na app técnico ele vai poder ver aqui a parte dos por exemplo eu vou mostrar desde logo quais são os atributos personalizados que nós temos atualmente na ordem de trabalho que é a referência externa que é um texto e esta customer reference que também é um texto vendo o detalhe de duas OTs aleatórias digamos assim 45 temos para esta OT 45 estes valores nos campos personalizados portanto são campos específicos deste utilizador que precisa dele para os seus processos de manutenção e de negócio tem estes valores e na 46 e na 36 peço perdão tem outros valores naturalmente aqui por exemplo o customer reference da 36 é 1, 2, 3 o técnico na sua aplicação quando vai fazer o trabalho pode ir por exemplo a 45 e aqui num novo separador que vai estar ativo com aquela opção da empresa consegue ver os dados adicionais podem ser datas podem ser valores booleanos true false podem ser valores de texto etc é importante dar aqui nota do seguinte a nossa plataforma de sensibilidade ao nível da configuração de valores por defeito de sugestão de valores de tipos de campos é bastante poderosa ao nível da web em termos de mobile por uma questão de simplicidade e desempenho algumas destas facilidades mais avançadas de sugestão de valores de validações etc não estão disponíveis diretamente na aplicação portanto está tudo documentado e é importante também quando no processo de implementação e de passagem dessa informação é importante estar ciente destas diferenças dessa maior simplicidade ao nível do mobile como sabemos uma app é sempre algo que deve ser mais simples e mais ágil de usar de qualquer das maneiras também com a evolução que vamos dar da extensibilidade depois passando a outras entidades e passando também a app de requester e com o feedback dos nossos clientes vamos também evoluir esta área que é muito relevante e também muito útil para quem precisa destes atributos específicos portanto temos aqui a 45 eu vou também mostrar a 36 como já vimos há pouco que tem ali a customer reference que não minto quando digo que é 1, 2, 3 se não estou em erro aqui exatamente e neste caso o técnico vamos imaginar que este valor está errado ou preciso que ele complemente algo no final do trabalho num campo personalizado e posso pôr que afinal isto é 4, 5, 6 e quando sincroniza naturalmente todos estes dados vão ficar guardados na solução e assim complementamos o trabalho com os dados específicos que este processo deste cliente necessita muito bem agora passando para o tópico seguinte que é o tópico da integração portanto esta é a última funcionalidade que eu vou apresentar antes de mais e antes de entrar na funcionalidade de integração propriamente dita também gostava de relevar a questão da API uma vez que nós estamos a fazer constantes evoluções de performance porque estamos a atualizar os componentes estamos a fazer melhorias digamos mais no núcleo do produto neste caso temos aqui várias melhorias ao nível da performance da API que por OData usados sobretudo para obter dados temos desempenhos melhorados em alguns casos até 50% portanto isto é muito útil para as integrações que já existem e carregamentos de dados etc que já existam e é muito importante relevar aquilo que eu venho também falar aqui de algo que é mais visível em termos de integração é a nova possibilidade de integrar fecheiros CSV isto tem como objetivo importar dados de outros sistemas ou seja nós não temos uma forma de exportar a partir das listas mas neste caso o que isto se destina é por exemplo para importar de outros sistemas vamos imaginar RPs até mais antigos que não tenham uma API que não permitam ler de uma API para escrever no value keep ou por exemplo até para criar pipelines de integração que permitam carregamento sem lote vamos imaginar que conseguimos compilar os dados de um outro sistema até de um outro sistema de manutenção e criar um pipeline para de forma muito rápida colocar todos os dados no value keep aqui eu vou mostrar um pouco como é que funciona a lógica isto está tudo no nosso help center mas de uma forma muito simplificada como é que funcionam os pipelines de integração cada pipeline no fundo está a integrar eu diria uma entidade uma entidade e as suas entidades relacionadas vamos imaginar um pipeline que passa custos do value keep para um RP ou um pipeline que passa artigos de um RP para um value keep o que nós temos neste momento é uma ligação no integrador uma ligação standard entre APIs que permite ter como eu disse num sentido ou no outro ter o value keep e escrever num RP ou num outro sistema externo e vice-versa esses sistemas externos estar a escrever dados no value keep no meio temos aquilo que nós designamos no pipeline em que temos a leitura dos dados o seu mapeamento ou seja converter o formato de um sistema no outro por exemplo o artigo de um determinado RP no artigo na peça do value keep e depois a escrita neste momento temos estes pipelines com a possibilidade de ler e escrever de APIs agora adicionamos a possibilidade também de ler de CSVs ou seja isto abre-nos aqueles cenários de integração com sistemas mais legacy que não tenham uma API carregamentos massivos de dados etc desde que se consiga colocar esses dados num formato CSV mapeá-los para por exemplo para uma entidade do value keep e escrevê-los pela API do value keep tudo isto é bastante automatizado e bastante fácil de implementar com o nosso integrator eu vou mostrar aqui os exemplos que nós temos na documentação de forma rápida aqui temos na nossa documentação desde logo para ter este plugin de CSV tem que ter a última versão do value keep e integrator instalada isso é muito importante depois deixem-me só voltar aqui a um a um artigo importante que é o artigo de como é que funciona mais ou menos como é que se implementa uma pipeline isto é de forma muito resumida não vou estar aqui com detalhes muito técnicos porque isto é algo mais técnico mas importa perceber que seguindo aquela estrutura que eu mostrei no desenho nós temos a possibilidade por exemplo de criar um pipeline de integração de localizações a partir de CSV que não está limitado a integrar apenas localizações pode também criar os registros relacionados por exemplo vamos imaginar as funções de localização as marcas os modelos nos casos os equipamentos a criticidade seja o que for aqui temos um pequeno exemplo em que falo antes de mais num passo prévio da integração das funções de localização e depois na integração das localizações é como vimos um handler de leitura em que permite ler no CSV integra esta entidade e depois tem a definição das colunas portanto as colunas nós de base temos exemplos que eu vou mostrar a seguir que têm estes nomes mas podem ter os nomes que quiserem até podem ser os nomes do sistema de origem e depois de todo normalmente o mapeamento a escrita e também a escrita do log de integração portanto isto é uma questão mais técnica mas importa perceber que nós aqui definimos um pipeline de integração de localizações que permite ler a partir de um CSV depois voltando aqui a mais dois artigos relevantes na parte das integrações desde logo como configurar o plugin ou seja além daquilo que eu falei de definir toda a parte do pipeline tem aqui algumas notas importantes que explicam exatamente os elementos específicos no caso do CSV porque isto é muito similar à integração entre APIs em que definimos a diretoria onde vão estar os cheiros do CSV para a integração com o Vale Equipe e também aqui de forma igual a integração com APIs onde é que está a API do Vale Equipe portanto de forma muito resumida são estas apenas as diferenças para um pipeline normal e também muito importante é que nós já entregamos dois exemplos que é o das localizações e dos equipamentos que tem também aquela lógica de criação das entidades relacionadas como a função a marca o modelo etc portanto com tudo isto com a nossa plataforma de integração com estes exemplos é muito rápido de montar uma integração que leia de fecheiros CSV para o Vale Equipe agora e para terminar em termos e também de atualização desde a última apresentação temos como já tínhamos previsto uma grande atualização tecnológica com performance segurança novas funcionalidades que está entregue temos um integrador com CSV e estamos a trabalhar de forma afincada na ligação IoT importante como eu disse na apresentação anterior nós já temos a manutenção condicionada ou seja ela pode depender desde logo da introdução dos valores das monitorizações dos valores de temperatura de pressão de forma de captura manual com o técnico a fazê-lo com a app on-site e com isso despolutar a manutenção condicionada portanto isso é uma possibilidade que já existe há muito tempo no produto temos também as integrações totalmente custom com IoT temos uma API que nos permite registrar os valores de uma determinada fonte e integrá-los no valor de equipe e com isto também despolutar a condicionada aquilo que estamos a falar aqui é de uma conexão mais standard em que nós via um hub de IoT conseguimos rapidamente conectar os sensores com o valor de equipe e também despolutar caso assim pretendam a manutenção condicionada portanto aqui digamos que está no meio entre a captura manual manual e uma integração totalmente custom uma integração IoT mais chave na mão depois ao nível da esporte também estamos a trabalhar para ter nova analítica no produto e contamos nas próximas releases já ter novidades sobre esse assunto de resto resta-me agradecer pela vossa atenção e encontramos na próxima release muito obrigado tchau